Pessoal que acompanha o canal aqui sabe que eu tô numa saga pra comprar um monitor, né? Esse aqui vai ser o terceiro monitor que eu tô pegando, espero que esse aqui... Esse aqui vai dar certo, tenho certeza que vai dar certo. Então eu vou mostrar pra vocês o unboxing desse monitor, que é o lançamento da LG, tá? É o 34WP-66, no caso 65C, né? 34WP-65C, ultra-wide, monitor curvo, né? Se você gosta desse conteúdo sobre notebooks, tecnologia, computadores, se inscreva aqui no canal todos os dias, às 7 horas da noite, tem vídeo novo, de segunda a sexta. Tem 86cm de largura por 34cm de altura, tá? Então ele é curvo, é 2K de resolução, se não me engano acho que é 165Hz, tá? Não tenho certeza, mas depois eu coloco aqui na lição pra vocês. Espero que vocês gostem do vídeo. Lembrando que eu vou deixar o link dele na descrição, caso vocês queiram adquirir. Qualquer dúvida que tiverem, pessoal, só deixar nos comentários. Então eu vou abrir aqui pra mostrar pra vocês. Uma coisa que eu comento com vocês, quando for fazer unboxing, quando vocês comprarem algum produto, sempre abra com cuidado a caixinha, tá? Abra com bastante cuidado a caixinha, porque quando você, se você precisar trocar, por exemplo, é mais tranquilo, é mais fácil, tá? Se você rasgar tudo, os pacotes, tudo, vai ser bem mais difícil pra trocar, tá? Então bora lá pro unboxing. Bem bacana aqui, né? Vou abrir com cuidado, com bastante cuidado. Pra não danificar aqui. E até mesmo pra depois guardar, depois fica mais fácil, né? Eu comprei na cabum, tá, pessoal? Peguei numa promoção aí. Bacana. Então aqui, vem os cabos, como vocês podem ver. Uma baita de uma sacolona aqui. Aqui não vai ter jeito de como rasgar, né? Aqui não teve jeito mesmo. Vem uma baita de uma sacolona. E dentro dela os cabos. Eu nem vou abrir o manual aqui, vou deixar aqui por enquanto, tá? Depois eu abro. Então veio a fonte. Legal que a LG manda aqui aberto, só de puxar aqui o durex. Não é selado nem nada, então não vai ter perigo de danificar. É muito ruim quando vem lacrado, assim, né? Ó, a fonte dele. Uma fonte bacana. Que fonte que ela é? 19 volts. Se eu não me engano tá escrito aqui 19 volts. Ela é bi-volt, tá? Bacanosa. Tem os cabinhos também, ó. Ele vem nesse plastiquinho que é fácil de... De abrir, ó. Ziplock. Cabinho aqui. HDMI. Ele não vem com... Não vem com aquela tampinha, né? Que nem vem no ASUS. A vantagem é que não vem lacrado que nem no ASUS, né? Mas vem o cabo HDMI, tá? Isso é bacana. Aí aqui, ó. Isso aqui era bom pra ASUS aprender, né? Que a ASUS foi muito mão de vaca lá no... Lá no outro monitor que eu comprei. Cabo DisplayPort, cara. Olha, isso aqui é muito importante. Como eu uso notebook, eu não vou usar. Mas é importante que venha, né? Pra muita gente que usa a IPC. Que, pô, você tem que comprar o cabo DisplayPort. Isso é muito sacanagem. Então, aqui no da LG, você tá de parabéns que ela mandou o cabo. Um cabo de qualidade, né? DisplayPort. Isso foi muito bacana. Eu tenho um cabo de DisplayPort, né? Que é mini DisplayPort, que é pra notebook. E aqui, a tomada, né? Que é a tomada brasileira e tal. Aquela conexãozinha padrão. Não sei se focou aqui. Aqui. Então tá show de bola. Ah, e vem mais esse suportezinho que é pra você organizar os cabos aqui, tá? Que é um suportezinho que você coloca ali no negócio. Agora vamos abrir ele ali. Aqui vem o pezinho também, tá? Não vem lacrado também. Olha só. Aqui tá meio... Deixa um brego aqui, né? Vem solto já os bragonetes aqui. Todo solto aqui. Sei lá. Esquisitos aqui, né? Mas enfim. Tá aqui. Com o pezinho, tá? Ele é de metal por dentro. E plástico por fora, tá? E aqui aquela chavezinha. Tem uma cara muito top, assim. Mas é de metal, pelo menos. Agora tem barulho chato, que é de isopor, né? Quem tem aí problema com... Eu detesto barulho de isopor. Eu vou tirar. Vou deixar no mudo, tá? Esse barulho aqui pra não incomodar vocês. Isso aí eu tiro. Pelo que é o isopor da LG. Parece que é um isopor de qualidade. Não faz barulho. Que barulho de isopor chato. Olha que bacana aqui, cara. Olha que bacana a disposição. Não sei se vocês conseguem aparecer no vídeo. Tá o monitor e tá o suporte. Cara, esse é a LG, cara. A LG é top, top, top. O cara que faz essa estrutura da LG, o cara é muito inteligente. Eu já abri vários monitores, como tem no canal aqui, né? Mas a LG é campeã. Em facilitar a vida da gente, né? Aqui tá o suporte. Isso aqui tá uma carga que já foi aberta. Olha umas fitas aqui. Umas fitas de durex. Isso aqui não parece feito do fabricante, não. Mas enfim, não dá pra saber, né? Mas aqui tá com uma carga que já foi aberta, tá? O pezinho é bem pesado, tá? É bem pesado mesmo. Essa fita aqui tá mais mal colocada. Olha! O estado dessa fita, o cara colocou aqui que nem o nariz dele. Isso aqui tá com uma cara que já foi aberta tremendo. Mas não, não tô dizendo que foi aberta, né? Isso aqui tá com uma cara, não tô dizendo nada. Não tô insinuando nada, né? Isso aqui tá com uma cara que... Que linda, tá? Olha só! Ah, aqui vem um protetor, ó. Vem um protetorzinho. Tipo uma trava. Provavelmente isso aqui, ele deve ter o gás, né? Então ele tem o gás aqui. Ele tem o protetor. Bacana. Ó, aqui é de metal. E é plástico em volta. Eu não vou usar esse pé, tá? Então, eu abri só pra mostrar pra vocês mesmo, mas eu não vou usar ele. Nessa hora aqui, toma bastante cuidado na hora de tirar pra não estragar o plástico, tá? Pra não estragar aqui a cobertura. E aqui tá o monitor, pessoal. Não sei se dá pra vocês verem aí, ó. Mas ele é bem grande. Bem grande mesmo. Aqui tem as conexões dele, né? DisplayPort, duas HDMI, a de energia e de áudio. E não tem mais nada atrás, tá? Aqui tem o símbolo da LG. Aqui tem o encaixe, como eu falei pra vocês, né? E aqui ele, ó. Dá pra ver a curvatura dele? Não sei se vocês conseguem ver aí. Eu vou montar agora ele aqui no suporte, no sistema, tá? E já volto. Ele já vem com os parafusos pra você colocar no braço. Então isso é bem bacana. O negócio aqui é um ímã pra pelo. Nossa, ele junta as ciscas. Que fácil. Nem vou tirar o plástico, porque eu vou esperar pra ver um tempo, né? Pra usar. Daí eu tiro o plastiquinho da LG. Como eu já comprei três monitores, ainda deu errado. Então eu vou ir com calma dessa vez. Bom, já tem o meu braço aqui da LG, né? Caso você queira ver sobre esse braço, tem vídeo aqui no canal, tá? Caramba, dá certinho aqui. Olha que maravilha, cara. Aqui é só pra mostrar pra vocês como que vocês fazem o encaixe, tá? Eu não vou usar esse suporte, mas é só pra vocês verem, tá? Então vocês vão pegar essa parte de cima aqui, né? Tem essas duas travinhas. Vão vir aqui, ó. Em meio dele. Com bastante cuidado. Coloca aqui, escuta os trala. Ó. Tem uma chavinha aqui embaixo. Tem aquela chavinha. Pra tirar, você puxa a chavinha e solta. Bem fácil, né? Bem facinho, bem prático. É só pra mostrar pra vocês mesmo, que eu não vou usar ela, tá? Tá. 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 Agora eu vou colocar ele aqui no computador e já volto. Estou com o cabo 1V que eu comprei aqui, eu vou abrir aqui para mostrar para vocês. É um cabo do DisplayPort Mini, um vinho, zero bala. Aqui vem a campinha, um protetor e vou conectar aqui para a gente ver. Beleza? Vou arrumar os fios agora e depois eu vou colocar o mercado. Vem aqui? Vou colocar o cabo de energia. Depois eu organizo direitinho esses fios, eu quero ver para vocês um vídeo com o meu setup é atualizado. Estou bem ansioso aqui, mas eu não sei como fazer, não sei como fazer. Vocês vão ver as minhas reações. Boca bicha! É óbvio, vai. Tudo bom lá? Aqui, vamos lá. Vamos começar com o menino. Vamos começar. Vamos começar aqui. Beleza? Vou ligar junto com vocês aqui. Obrigado junto com vocês, cara. Estou muito empolgado. Muito, muito, muito. Cadê o botão de ligar aqui? Nem sei eu de ligar aqui embaixo. Vamos ver... Fiz um barulhinho. Chegou. Cara do céu Olha o tamanho disso Cadê? HDMI 1 Deixa eu mudar aqui Entrada Ah, tem aqui Então tem aqui o HDMI 1, o HDMI 2 E display port Nossa, olha isso, cara Olha isso, cara do céu Que top, olha isso Nossa É muito grande, cara É muito grande, muito grande Nossa, é insano aqui a coisa Olha isso, e com o suporte fica mais legal ainda Com o suporte eu consigo colocar em qualquer lugar aqui Eu consigo baixar se eu quiser Eu consigo subir Cara do céu Olha isso, mano Olha isso Olha o tamanho da tela ali, perto da tela do notebook Cara, é muito grande, cara Muito grande Muito grande mesmo É que não dá pra ver direito porque o espaço do quarto é pequeno, né Mas dá pra vocês terem uma comparação assim Olha a diferença da tela aqui Das duas telas Ficou melhor Eu vou dar uma mexida nele, pessoal Caso vocês tenham alguma dúvida Pode deixar nos comentários Caso você gostou do vídeo Também deixa nos comentários aqui Diga o que você achou do monitor Cara, é muito top Ele é lançamento da LG, tá? Então não tem muito vídeo sobre ele ainda na internet Mas eu vou continuar usando ele aqui E daqui a alguns dias eu trago um outro vídeo Caso vocês queiram Falando mais sobre ele, tá? E também vou trazer um vídeo sobre o meu setup atualizado E eu vou deixar também aqui no card Sobre o monitor da ASUS Que eu comprei aquela vez Que eu trouxe um vídeo pra vocês E o outro monitor da LG também Monitor grande Só que ele não era curvo, tá? Caso vocês queiram continuar vendo Sobre monitores E até a próxima, pessoal Tchau, tchau Tchau